A grande da cidade, Globocop, no ar, Wallace Lara. Que acidente é esse, Wallace? Chico, a gente sobrevoa agora a Zona Oeste, no bairro da Pompeia. Um acidente na Avenida Matarazzo, com a Avenida Pompeia, envolvendo uma moto e um ônibus. A moto está embaixo do ônibus, que vinha da Coab de Taipas e ia no sentido da Praça Princesa Isabel. A CET está no local. O trânsito é ruim na região do cruzamento. E a informação inicial é de que o resgate dos bombeiros foi acionado. Carla. Obrigada, Wallace.